Você tentou várias vezes uma negociação no Senado, ela foi infrutífera, não produziu resultado, o projeto agora está na Câmara, faz-se um esforço grande também para ver se há algum avanço na Câmara, mas há aqueles que estão incrédulos, céticos, acham que não haverá acordo, que o Rio vai perder na Câmara e que só resta mesmo a compreensão da presidente Dilma para vetá-lo novamente. Qual é a sua avaliação, qual é a sua expectativa, que impacto o senhor acredita que a manifestação da última quinta-feira vai produzir efetivamente em Brasília? Olha, o impacto é, vamos dizer assim, definitivo, decisivo, porque não é que nós vamos mudar a cabeça dos senadores e deputados, mas nós vamos motivar a presidenta e vamos dar a ela argumentos para entrar na discussão. Três dias antes da manifestação no Rio de Janeiro, na segunda-feira, nós tivemos uma reunião com ela. Tanto eu, como o senador do Espírito Santo e o deputado Vitor Paulo, da linha da bancada do PRB na Câmara, estávamos presentes e tocamos no assunto. Ao terminar a reunião, estavam todos os líderes do Congresso e também vários ministros, entre eles o ministro Mantega e o ministro Lobão, que ela encarregou de resolver o assunto, e eles não conseguiram, e eu citei isso na minha fala, por isso pedi a ela para que tomasse uma posição e nos ajudasse a encontrar o equilíbrio das forças. Ao terminar a reunião, ela disse o seguinte, Ricardo, olha, vocês sabem que essa reunião, eu começo e sempre termino o vice-presidente Michel Temer, é a nossa tradição. Mas hoje eu vou dar uma palavra. Em homenagem aos companheiros do Rio e do Espírito Santo, sei da angústia deles, eu vou pautar a questão dos royalties. Não disse mais nada, mas disse isso. O que significa exatamente essa expressão? Vai colocar na reunião. Eu vou pautar essa expressão. Nós vamos fazer uma reunião sobre isso. O que se tem de concreto até agora é uma posição tímida do governo federal nesse debate. Claro que acabou a reunião, nós fomos encontrar com ela. E ela disse para nós, disse, olha, vocês, até estou divulgando, mas ela pediu que não fizesse, eu não concordo com o que se aprovou no Senado. Ela disse expressamente isso. Ela disse para mim, para o Magno e para o deputado Vitor Paulo. Ela ainda não verbalizou isso publicamente. E pediu que nós não o fizéssemos. Ela é uma mulher sábia, é uma mulher muito vivida. E ela, então, bom, mas nos tranquilizou. Na mesma hora, liguei para o Cabral, liguei para o Eduardo, liguei para o Dornelis, que não estava presente, Lindbergh, e ficamos todos satisfeitos. E é isso que nós pedimos à presidenta Lula, a presidenta Lula, a presidenta Dilma. Oh, meu Deus do céu. Foi traído aí pelo... Foi traído. Porque a gente costumava brincar que era o Lula de saia, né? É verdade. Então, o fato é esse, que ela agora já deu a primeira manifestação. Na política é difícil ter um sinal. É difícil arrancar isso de uma presidenta diante de todos os líderes e seis ou sete ministros que são os principais do Lula. E ela tem essa autoridade para reunir todo mundo e dizer, olha, vamos colocar a bola no chão. Por exemplo, vocês estão falando de desigualdade. Esse um bilhão que a Petrobras já deu, com mais um aumento da produção e, de repente, vamos fazer isso mesmo, taxa-se um pouquinho aqui, nós já temos dois bilhões, que é o que o Nordeste e o Norte recebem nessa divisão maluca que eles fizeram. E deixa Centro-Oeste e Sul e deixa São Paulo e Minas para 2019, quando nós estivemos recebendo realmente os recursos de roda do pré-sal. Porque, só para concluir, Ricardo, o nosso problema agora é que o Lula deixou uma divisão para a gente, mas essa divisão só chega em 2018, quando o pré-sal estiver produzindo. E os caras querem dinheiro agora, nesse instante. O senhor acredita que haja essa sensibilidade no Palácio, haja essa sensibilidade entre os assessores da presidente para evitar que uma situação dessa se configure definitiva? Há um mês atrás eu não teria certeza, porque eu conversei com ela pessoalmente, eu pedi para que recebesse a bancada do Rio e do Espírito Santo, fui portador de um pedido. E disse a ela que quem ia falar em nome de nós todos seria o Dornetes. E ela foi muito fria. Ela disse para mim, Crivella, quem vai cuidar disso é o Manta e o Lobão. Conversa com ele. A Dilma é definitiva. Pois bem, nessa última reunião que eu relatei a vocês, ela disse isso, textualmente, solenemente. Quem acaba essa reunião é o Temer. Mas hoje eu quero falar. Em homenagem aos companheiros que pediram, fizeram apelo, nós vamos pautar esse assunto nessa reunião e vamos discutir isso aqui e vamos encontrar um caminho. Depois fomos falar com ela e ela disse, eu não concordei com o que o Senado votou. Havia, sim, uma desconfiança de nós todos, de que o governo federal estava por trás do Vital do Rego e por trás do senador do Piauí, porque a União aumentava seus recursos. Quer dizer, aquilo deve ter sido feito na Fazenda. Agora, o grande presidente Lula não se despediu de nós de mão fechada, de mão aberta. De tal maneira que eu espero realmente que o presidente Lula também participe disso, que o Cabral, com a sua genialidade, com a experiência que adquiriu durante esses anos aí de luta e de sofrimento, consiga nos conduzir a todos a uma negociação para que o Rio... Você acha que o presidente Lula pode ainda ter uma participação importante nesse processo? Nós estamos falando com ele, eu liguei para ele, Lindbergh ligou para ele, Dornelis eu não sei, mas nós todos conversamos com ele e ele disse para mim, poxa, eu não estou entendendo. A Dilma participou da negociação com o Cabral, o Lobão, todo mundo. Tirar o que o Rio tem, isso é impossível, isso é ilegal.